Há 27 associações que, atualmente, estão acompanhadas. Uma primeira palavra própria que eu vou indicar aqui é a PASC. A PASC, como eu disse, é um conjunto de associações que, de forma voluntária e vulnerosa, há dois, há três anos que começaram a juntar para serem mais de um produto para que a gente possa dar uma participação cívica da sociedade civil mais ativa e, no caso da PASC, com a mais valentia que é, juntar ao mesmo fórum experiências e conhecimentos diferentes, os conhecimentos e experiências de cada uma e de todas as associações que, sucessivamente, se vieram a juntar às doze associações que iniciaram este movimento. Agora, os meus agradecimentos, e em nome de todas estas associações, e, em particular, domineu o Movimento Internacional Lusófono, na pessoa do seu Presidente, Renato Pissarme, que vos agradeço e, por suas boas vindas, que agradeço a vossa participação neste debate, porque estamos certos que é um debate de convergência, que será muito profundidade para a colocação de um tema que é importante para o desenvolvimento na agenda pública, política e cívica deste país. A escolha deste tema prende-se no facto de, num momento atual, nós entendemos que a Rua Nacional, a proporção dos laços históricos e culturais do mundo. Mas, para além disso, tem sido afirmado em muitos fóruns e em muitos gabinetes, nós acreditamos que este é um debate que tem de ser vazio para a sociedade cívica. De facto, nós estamos num contexto mundial, num contexto europeu, num contexto europeu, no próprio espaço culturais, de grandes importâncias. E é neste contexto que nós temos de saber valorizar aquilo que é a maioria estratégica, de um conjunto de cerca de 400 milhões de cidadãos no mundo, que estão espalhados por cinco continentes. Fala pela língua portuguesa, a quinta mais falada no mundo, a primeira mais falada no hemisfério sul e a terceira mais falada no hemisfério ocidental. Estou certa que, no final desta reunião, houve participação de todos os que, neste momento, me acompanham nesta reunião. E a quem eu sou, em particular, o Sr. Professor Manuel Ferreira Trício, o Sr. Professor Gentil Martins, eu mesmo presidente de uma das associações que apoia a Paz por Cádio Hitor, o Sr. Membro Castro Henriquez, presidente de uma outra associação que também apoia a Paz, com o IDP, e o do Governamento de Norte, neste momento, eu também não acho, mas também a todos aqueles que irão dar o seu reconhecimento, e que, vindo deste imenso espaço lusófimo, contribuirão de forma definitiva para a convergência que nós aqui procuramos. Não alongarei nestas palavras iniciais, que são sobretudo salvação e boa vida, desejo que estes trabalhos colunam da melhor forma. Este encontro será dividido em três partes do encontro, e o Sr. Membro Castro Henriquez tem uma primeira mesa com a intervenção das pessoas que comigo aqui estão, tem uma segunda mesa com os depoimentos dos representantes do espaço lusófimo, terá uma intervenção final se o Sr. Manuel Ferreira Trício sobre, nos próximos cem anos, a CIPELP será, ou Portugal não será, e, após o que o MIU, será uma menina em especial a professora Adriana Ferreira, que inclui o prémio de profissionalidade do lusófimo. Eu passo a palavra ao Dr. Renato Pifani, e o persiguente do livro. Obrigada. Muito boa tarde a todos. Apenas também uma palavra de saudação inicial, que todos terem uma intervenção mais de fundo, enquanto em breve é o prémio de seguridade do lusófimo. Como foi dito a Dra. Adriana Ferreira da Paz, este encontro terá vários momentos, haverá esta mesa inicial, onde queremos salientar a importância da lusófonia, enquanto designo estratégico para Portugal, e depois, a partir desta mesa, serão feitos vários movimentos que, que, contraprolarmente, solidarão a importância da lusófonia, enquanto designo estratégico para os restantes países e regiões do espaço lusófimo. Nós quisemos deixar esta marca, que a lusófonia é um designo estratégico não apenas para Portugal, mas para os restantes países e regiões do espaço da lusófonia. Depois, com o participado do professor Manuel Ferreira Patrício, irá ler um texto que está publicado no último número da nossa revista, da Nova Águia, nos 100 anos da rechaça de burguesa, como será entregado aqui a 100 anos, e depois, às 5 horas, para, então, o entregue do peito, se tornar a lusófonia.